Se passar no ar, passar no ar O que eu vou mostrar pra vocês é o... Feijão fodri É o Natô, não é feijão fodri não É Natô, roda a vinheta Bom, como vocês sabem A Natyami, eu já falei em vários vídeos Vários não, o terceiro vídeo Esse que ela está acostumada com mais comida brasileira Peixe, carne, frango, etc E nós vamos apresentar pra vocês Hoje que é o Natô, realmente conhecido Por muitos brasileiros, e não só brasileiros Como estrangeiros também, que é o Feijão podre, que vocês falam Mas não é feijão podre, é soja Fermentada, tá bom? Esse aqui, esse aqui Mano, eu gosto desse cheiro É o cheiro que não cheira Tá tampado, o cheiro dele já começou A fluir aqui pelo Pelo ambiente, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês Essa marca aqui Ela é uma marca bastante conhecida Portanto que ela Existe desde quando eu era criança Desde os meus 6, 7 anos Eu estou com 27 anos Já faz mais de 20 anos que existe Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês Como vai comer, né? E quem vai comer não vai ser eu Como eu falei, a graça do vídeo não é eu comer E sim a Tiem Então, o que acontece? Ela nunca comeu, né? E uma coisa que eu não gosto Que as pessoas falam Assim, tipo Nunca comeu e eu falo Ah, eu não gosto Não suporto ver o cheiro Eu não posso sentir o gosto, nada Sendo que a pessoa não comeu, tá? Então, se você faz isso, pare É a coisa mais feia Então, eu vou mostrar pra vocês aqui Como que é Como vocês podem ver aqui Vem 30 gramas, né? De natô dentro E aqui dentro é assim, ó Vem um negocinho amarelo e um líquido, beleza? Então, eu vou abrir agora pra vocês verem Opa! Vem grudando aqui o saquinho Primeiro, vamos tirar só a tampa Tem um plastiquinho dentro Pra não o feijão não... Como eu falo O feijão não começar a vir na... Pra cima, tá ligado? Pra não virar aquela meleca E dentro vem assim Tipo uma pasta amarela e um líquido, beleza? Então aqui ainda tá de boa, ó Você pode relar aqui no suja, tá? Vou mostrar pra vocês como que é Aí você tira essa tampa E ó, tem esse caldinho, né? Esse aqui é o karashi Esse amarelinho é o karashi Que é tipo uma mostarda, tá ligado? Então, agora eu vou mostrar a beleza que fica Quando você tira este saquinho Olha, ó Uuuuh, moleque Aí na hora de tirar você roda Assim, não é sério Você roda assim E pronto Tá aqui, ó Olha que lindeza Esse é o famoso nato Conhecido como feijão podre aqui pelos estrangeiros, beleza? Então agora eu vou preparar Porque a Tia M tá cuidando do Lucas ali agora E eu vou mostrar pra vocês como faz por etapa, demorou? Ó Como a Tia M não gosta de coisa ardida, né? É... Eu não vou pôr a pimenta agora, tá? Você vai abrir esse saquinho Calma aqui Esse saquinho sempre... Eu vou abrir ele e estoura, tá ligado? Aí Tá vendo aqui? Aí você aperta esse caldinho aqui, ó Tá vendo? Tá caindo já, né? Você solta tudo aqui dentro, ó Opa Vou fazer um pouquinho aqui Aí ele não muda muita coisa ainda, tá? Aí Você vai precisar De preferência Um Hashi, tá? Se você comer de garfo Ele gruda tudo no garfo Fica uma coisa zoada Então eu aconselho você comerem de Hashi, tá? E... Como falam? Você vai pegar o Hashi Vai abrir ele, né? Faz aquela dica da Tia M dar uma porrada E você vai começar... Olha que bem, hein? Olha bem E você vai começar a mexer Com o caldinho aqui dentro, tá bom? Então você vai pegar esse aqui E vai começar a mexer Ó, vai mexendo, vai mexendo Ó, tá vendo? Opa, quase que um já fugiu aqui Vai mexendo Olha o que vai acontecer Quando você tirar o Hashi, ó Ó, ó, ó Tá vendo essa gosminha? Pois é Natô está preparado Eu falei Eu não vou pôr a pimenta ainda Porque a Tia M não gosta De coisa ardida E nós preparamos aqui Um Shiro Gohan Que vamos colocar em cima, né? O Natô Vou mostrar aqui pra vocês Tudo por etapa Pra ninguém falar que depois não aprendeu a comer Natô Tá? Meu neném Meu neném Né? Então você vai pegar esse Natô Simplesmente vai fazer isso aqui, ó Não vai Olha, ó Você vai jogar aqui em cima Realmente ele gruda Então, né? Aí sobram uns grãozinhos aqui Nunca desperdice Nunca desperdice comida Sempre pega os grãozinhos que sobrou aqui, tá bom? Então você joga aqui Tá? O cheirinho tá gostoso, ó Ai, eu gosto Eu gosto Não, só não Tem que cheirar Vamos cheirar, ó É a primeira vez que a Tia M vai sentir o cheiro bem perto Vai, por favor Ah, não é tanto assim, vai Aí está pronto a Natô da Tia M, galera E agora você vai pegar esse aqui Né? Com arroz Não, vou experimentar sem arroz primeiro, tá? Então eu vou pegar o Lucas agora pra mamãe experimentar Né, neném? Vem Olha lá, pra lá Fica olhando assim pra frente, ó Fica olhando pra frente Nossa, cheira forte, né? Cheira forte Primeira experimentação na Natô Nossa, só um Ai, eu não gosto de coisa assim, sabe que... É meleca? É E aí? Não, mastiga, amor Não, come mais Um só não vale, né galera Fala pra ela, ó Não vale um só Come mais, come mais Pode sim Não, vai, come mais Dá uma rachizada aí, ué Primeiro puro, pra você experimentar Não dá, não dá Não, 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 mancada A galera quer ver A galera quer ver que eu tô ligado Já pediram no canal Se esforça pela galera, vai Mancada isso Aí Não, mais um pouquinho É isso, isso Vai, estanta aí Vai Fala assim Força, mamãe Força, mamãe Nossa, o cheiro é muito forte Pra quem não gosta de coisa assim, não dá Ai, ai Ela já tá dando a resposta das nossas perguntas É Vamos ver, vai Mais um pouquinho, não É comida, mancada fazer isso Aí A mamãe tá comendo natão A mamãe tá comendo natão A mamãe tá comendo natão É preciso pegar um pouco de arroz Tá, agora não Agora experimenta com arroz, não Experimenta com arroz os dois É pra ficar ao gosto E aí, não desce? Não Tá louco, não, experimenta com arroz agora Uma garfada com arroz que é o tradicional Não, pega um pouco de arroz também embaixo Não Por favor Tá começando a esquentar aqui, hein Isso Ah, só dois grãozinhos, galera Mas tá bom, vai Ela já deu uma garfada boa Com arroz dessa melhor Não mudou muita coisa? Ah, tá vendo uma boa comida toda aqui Olha lá, olha só Você gosta de aparecer? Não gosta? Olha lá, neném Olha lá, neném Olha Olha A gente não quer? Hummm Esperar a mamãe recompor um pouco Pronto? Hummm Ai, agora vamos lá Agora é a vez do papai experimentar Eu gosto, galera Então eu não vou ter aquela frescura Mas, mas Eu gosto de colocar uma coisa a mais, né? Primeiro vamos fazer o seguinte Já que a tia não colocou a pimenta E pra ficar gostoso Eu gosto de colocar a pimenta Então eu vou abrir mais um Tá? Eu abri mais um Calma aí Já mostrei pra vocês como abre Então eu não vou mostrar mais, tá? É vários tipos Tem uns na toa que ele é quadradinho, tá? Esse aqui eu gosto desse aqui Porque ele é... Na minha época Bom, é assim, né? Rapidão Aí você roda Pra tirar aquela melequinha Põe aqui Aí você vai pôr o caldo, né? O tare Quem gosta de pimentinha Coloca o... O... Tá? Quem não gosta Não é próprio não Porque gostou um pouquinho forte Aí põe um caldinho Carache é tipo... É tipo mostardo, né? É tipo mostardo, né? Aí esse aqui é o carache Que eu vou pôr agora Vocês vão ver como vai ficar Só não vou mostrar agora Porque tá... Pergunta toda melecada aqui Meu Deus Aí eu vou pôr aqui Aí fica mais ou menos assim, ó Coloquei o caldo e o carache Aí eu vou pôr os dois caraches O que o outro não colocou Aí você mexe, né? Não pode esquecer de mexer, hein? Aí você mexe aqui, ó Olha a cara desse pimenta Peraí, eu vou mostrar pra vocês Com o amarelão Ó, ó Quanto mais mexer Mais melado ele fica, tá? Isso é uma coisa natural do Natô Mais mexe Mais essa gosma dele sai, tá? Aqui ó É um produto pra você comprar na Amazon Que você mexe Mais... Nossa, ficou muito melado Aí você põe aqui no arroz Como o que a Laura fiz Aí... Aí... Fica assim Nossa, o cheiro parece tá mais forte É... Coloquei o calache Ficou assim Parece feijão, mas... Não é feijão Nada bem com feijão Agora... É... Muita gente vai falar que é dojeito Como a Jamie vai falar também Eu gosto de colocar E esse é normal, tá? Existe sim Na verdade dá pra pôr cebolinha picada também Mas eu coloco isto Ovo cru em cima do Natô Não sei como que ele conseguiu Com ele Com as coisas Agora eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Como vai ficar Nossa... Você tá arrumando tudo Uh... Delícia Calma aí pra vocês Desculpa Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou Tcharam... Oi, quase cai Natô Ovo cru Tá cruzão Aí... É claro que eu não vou comer ovo cru assim Tentei mexer um pouco no arroz Ó... Vou mostrar pra vocês Que tá com o dedo caindo Eu coloquei nessa vasilha pequena Porque ela é transparente Dá pra ver como fica Tá ligado? Aí fica assim ó... Aí não é bom mexer muito não Porque senão tira o prazer do ovo Tá ligado? Só tira aquela... A parte da clara Que fica aí Você fica zoado pra comer Calma aí E por cima Ficaria top Se tivesse um... Uma cebolinha Aí fica melhor ainda Ó... Ficou assim ó... Ó... Não vale falar que é nojento Que é comida hein? Você que tá assistindo Ele falou que é nojento É comida Agora a melhor parte né? Vou até fazer aqui ó... Como os japoneses fazem Coloca aqui o racha assim bonitinho Né? Vou fazer... Itadakimasu E... Vou comer agora Tá amor? Vamos lá Primeiro é só o nato Aqui é só a parte do nato Não dá pra ver? Vamos ver o almoço Já precisa... Nossa muito bom Aquela coisa de pôr a boca aqui e puxar né? E agora com o ovo Quer dizer... Eu vou comer tudo isso aqui Tá muito gostoso cara Eu gosto de nato É... Só o ovo coisado já não gosta? É... A gente não gosta nada porque... Ela não gosta... Ela não gosta de ovo... Que a gente é mais mole Imagina ovo cru Ovo cru... Como nato? Ai... É muito brasileiro que gosta né? Né? Sabe que a gente é imensa... O japonês que inventa aí... Vamos escolher... Vamos experimentar... Vamos experimentar o ovo... Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... Hum... 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 Gostou só pra deixar Mano, muito gostoso Hum, eu não sei Come tudo, come tudo, comi dois ainda Porque a gente não conta não Duas garfas, duas achas exatas, não conta com medo Bom, é A minha opinião sobre isso Realmente é um cheiro muito forte Pra quem não tá acostumado Não tem nem como falar a comparação Beleza? Ah galera, antes que eu esqueça De falar aqui pra vocês, quando vocês terminarem De comer esse aqui Não esqueçam que quem mora na casa que não gosta Às vezes não suporta o cheiro Vai passar mal, então depois que você comer Esse aqui, não adianta você só jogar no lixo Tá? Dá uma enxaguadinha Aqui no pote, passa uma Se bobear, passa até sabão mesmo Ih, tá achatão Passa uma água, uma bucha mesmo Porque esse aqui cheira forte, começa a cheirar podre Mesmo, beleza? Então, enxague bem Demorou? Então vamos Pra nossa seguinte pergunta para a time Deixa eu pegar até o Lucas aqui Vem cá Vem cá, vamos fazer a pergunta para a mamãe Vamos? Ele quer aparecer Vamos ver se o neném quer aparecer Olha lá o neném Olha o neném Olha lá Olha o neném Olha o neném Olha o neném Nota de 1 a 10? Zero Nossa Que bancada Gente Não, assim Quem gosta Nada contra Mas Não desce Não desce Bom galera, então A nota foi zero Para o Nato Na opinião da Tiem Para quem não experimentou Realmente é muito forte Mas é difícil Com ovo então não desce Ela não recomenda E não compraria Você gosta Não esquece É, tem gente que gosta Tem gente estrangeira Jovem que gosta de comer no sushi Tem vários tipos Não é só com o arroz que come Tem gente que gosta de comer com o dom Tem gente que gosta de comer Tendo omelete Oi, oi Tô bravo, tô bravo Tem gente que gosta de comer Omelete Tem gente que gosta de comer Várias formas Mas O tradicional Mesmo assim Comer de um potinho E pôr em cima do arroz E normalmente O pessoal come bastante No café da manhã Aqui no Japão Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Comente Favorita E compartilhe E se você tem aquele amigo Que fala Não, eu não gosto de nadô Mostra esse vídeo para ele Principalmente a parte do ovo Tá? Eu vou ajudar com você Beleza galera Então espero que você tenha gostado Me dê um beijinho Ai, que delícia Ovo que nadô Valeu galera Tamo junto E o neném hoje não tá querendo aparecer Né neném? Essa semana vamos começar Com uma notícia um pouco triste Para alguns familiares E para o pessoal que mora Lá por lado de Hokkaido Né? Uma menina de 14 anos Morreu por intoxicação alimentar Pois é Ah, foi em casa Foi na escola Alguma coisa de longe de conveniências Não Simplesmente elas foram Né? Com várias pessoas Amigas da escola Comer um yakinico Pra quem não sabe Yakinico Tem um vídeo no canal Inclusive Que eu mostro mais ou menos Como é um yakinico Que é onde você A...